Só tem boa notícia. Ah, isso é muito bom. Só tem boa notícia e eu começo aqui com uma notícia maravilhosa, que é o líder do MST... Achei que era você de venda. Não. Ah, mas isso aqui está uma maravilha. Eu trouxe até um pra Deise aqui, né, porque eu não vi a Deise na semana passada. Ah, que minha amiga querida para você. Eu estava no Rio Grande do Sul. Essa aqui é a única coisa maravilhosa. Obrigada. A única coisa que me dá alegria é esse livro, tá? É esse livro aqui. Vamos ver se a audiência me dá alegria hoje também. Mas, a notícia boa que eu ia lhes dizer é a seguinte. O líder do MST, que não é maladie sexualmente transmissível, é o Movimento Sem Terra, que é o João Pedro Stedley, ele foi ouvido ontem na CPI que investiga o MST, tá? Foi uma das oitivas mais esperadas de todos os tempos, desde a criação do instrumento da CPI no Brasil, tá? Foram muitos os assuntos abordados. Sobre a recente invasão de militantes da Embrapa, lá em Petrolina, Stedley classificou, vejam só, o episódio como um erro. Vamos ver este trecho das bocas do próprio Stedley. Estou curioso. Agora, o Stedley, ele também disse que não sabe o que se passa dentro dos assentamentos pelo Brasil e citou até Jesus Cristo, olha lá. Nós somos contra o arrendamento, nós somos os primeiros a denunciar. Tem arrendamento? Vai lá, chama a Polícia Federal, porque a terra é do Inca, não pode arrendar. Isso é o princípio. Agora, o senhor nada convir, são cinco mil assentamentos, quinhentas mil famílias. Me desculpe, mas não há, nem Jesus Cristo sabe o que acontece em todos os assentamentos. O líder do MST aproveitou para atacar fazendeiros quando defendeu as invasões do movimento. Eu nunca incitei crime nenhum. Invasão de terra é crime. Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra, uma forma de pressionar a que se aplique à Constituição. Eu adoro isso, a ocupação. Em outro momento do depoimento, o Stedley disse que existe o agronegócio burro, que financiou os atos do 8 de janeiro. Ele sabe de tudo. O senhor citou dois casos até agora. O latifundio, o agronegócio, quais são os outros dois? O agronegócio se dividiu, então eu já estou separando. Pode botar aí na tua colinha. Agronegócio burro, a turma do agrosoja, a turma que financiou o 8 de janeiro. Se tiverem dúvida, mudem para outra CPI, que lá tem nome e endereço dos fazendeiros do Mato Grosso, de Goiás, que financiaram o 8 de janeiro. O líder do MST também foi questionado sobre sua presença na comitiva presidencial, que foi até a China. O senhor recebeu um passaporte diplomático? Imagina, eu tenho passaporte normal, não teve nada de passaporte diplomático. O senhor viajou com o seu passaporte? Claro. O senhor viajou com o seu passaporte? Claro. Só tenho um passaporte? Sim. O senhor possui visto chinês para integrar, para ingressar na China? Claro, já fui lá várias vezes antes de ter ido com o presidente, fiz boas amizades. Aliás, seria bom vocês falarem para a embaixada aqui que vocês são contra que o agronegócio venda soja para a China. Fala para eles. Ainda segundo o Stedley, o MST segue independente do governo e garantiu que as invasões não contam com a anuência do Poder Executivo. Ele ainda avisou que o MST não fez nenhum pedido para nomeações em ministérios ou empresas públicas. Bom, meus queridos, veja. Veja que há alguns dias atrás este mesmo senhor estava dizendo, olha, as invasões foram retomadas porque alguns acordos não foram atendidos em consonância com a liderança jurídica do movimento. Ele está bem bem tudo, ele foi bem agressivo ali na CPI do MST e vale dizer também, Deise, que muitos parlamentares da situação compareceram à sessão usando o bonezinho do MST. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, os amigos na mesa. Eu vou nem ainda não tinha feito mesa contigo, prazer. Prazer estar de volta aqui, Pavinato. Eu não fui no lançamento do teu livro, mas as gurias me falaram que foi um sucesso. Obrigada pelo presente. Eu estava no Rio Grande do Sul, por isso que eu não fui. E para falar do MST, eu acompanhei ontem o depoimento do Stedley. E achei muito curioso que ele falou que nem Jesus Cristo sabe o que passa nas invasões, mas ele sabe. Tanto é que em abril, foi abril desse ano, um pouco antes, ou enquanto ele estava na comitiva na China, como um líder de Estado com o presidente Lula, ele falou que mais invasões iriam acontecer e essas invasões aconteceram. Um outro ponto que chama atenção também é essa defesa incessante do MST, falando que invadiram a Embrapa, mas nada aconteceu na Embrapa. Mas outras vezes já aconteceu. E aí, já que ele está falando tanto na Embrapa, eu acho que o Stedley e todos os componentes do MST, eles têm uma visão do agro brasileiro que ela é muito retrógrada. A Embrapa, ela tem um estudo que fala que a agricultura nos anos 70 no Brasil, ela era praticamente subdesenvolvida, era uma agricultura de terceiro mundo. Só 2% do setor agro tinha máquinas agrícolas. Hoje, as máquinas agrícolas, elas estão dominando, inclusive já se conversa sobre o alto nível de tecnologia no campo. Então, é uma visão muito ainda dos anos 60 e 70. Dizer que o agro é burro e que o agro não contribui para a economia brasileira, é sim, isso sim, uma burrice, uma sandice. Acho que o Stedley, ele tem que ser investigado, sim, a gente sabe que o MST, ele é um braço do governo. Assim que o Lula assumiu, as invasões dobraram e o Stedley tem áreas de chefe de Estado. Eu não gosto desse deboche, desse desrespeito aos membros da comissão da CPI, nem por parte da oposição, nem por parte do governo. Mas o Stedley, certamente, é um braço central no meio disso tudo. Ele vê o agro como inimigo. A gente não pode esquecer que no ano passado, durante a campanha eleitoral, o Lula chamou o agro de direitista e fascista. E a gente vê esse modus operandi sendo reproduzido agora pelo MST e pelos seus líderes. Chama de agro burro e acompanha também o que disse a Marina Silva, o agronegócio. Ou seja, o mal do Brasil é o agronegócio. A gente devia estar na roça com o MST. É isso, Elayne? A mensagem do Stedley? Boa tarde a todos. Parabéns, Pavinato, por sexta-feira. Muito obrigado. Sucesso total. Quero dar um oi especial para a Ana e para o Danilo. A Ana trabalha na loja da Adidas, ali da Domingos de Moraes, aqui em São Paulo. E diz que toda a loja só assiste a Jovem Pan. Espero que estejam ligadinhos aqui na gente. Espero que tenha cliente na loja também com isso. Exato. Bom, vamos lá. Vou falar sobre o aspecto jurídico. Quando a gente enfraquece as instituições, a gente enfraquece a democracia. O que são as instituições? Uma das grandes instituições que a gente tem é justamente o direito à propriedade privada. E como ela se dá? Ela se dá por uma escritura pública, por uma propriedade. Então, assim como o casamento, o nascimento, a morte, tudo isso é registrado em escritura pública e tem poder, assim também é a propriedade de uma terra. Então, invadir uma terra nunca foi e nunca será um direito constitucional, como o Stedley disse aí para a CPI. Direito constitucional é sim o direito à propriedade. Agora, que ele pressione o governo para conceder terras àqueles que não têm e querem fazer uma produção familiar, que ele vá lá, pressione o governo, existem terras devolutas, vá lá e peça. É direito. Agora, invadir propriedade alheia, isso é crime e nunca será um direito constitucional. Bom, e eu vou nessa questão de ficar falando, amaciando, ah, não é invasão, é ocupação. Eu sempre falo aqui, é a mesma coisa que chegar um estuprador, né? E lá na resposta do juiz, não, eu não estuprei. Eu fiz amor sem consentimento. Então, bom, boa tarde à mesa, boa tarde a todos, é um grande prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, parabéns pelo livro, sucesso. Muito obrigado, obrigado. Eu acho que a questão da terra no Brasil, ela é muito politizada, profundamente politizada. E nós não tocamos no cerne do problema. Nós somos um país com 800 milhões de quilômetros quadrados de território, dos quais 400 milhões são ocupados pela Amazônia Legal, pelas cidades e pelas estradas. Sobram 400 milhões. Dos 400 milhões, nós temos aí aproximadamente 160 milhões que são ocupados aí pela atividade agro-precuária, 80 milhões pela agricultura e 20 milhões pelos pequenos proprietários. Ou seja, sobram 120, 100 milhões de quilômetros quadrados aí, que são terras devolutas do Estado e que são passíveis de reforma agrária. Agora, tem uma coisa curiosa, a reforma agrária, ela tem um caráter de estimular o próprio empreendedorismo. Quando você estimula, quando você faz, por exemplo, e você dá posse de terra para milhares de famílias que estão reivindicando terra, você, em última instância, está promovendo, inclusive, uma própria atividade econômica, agrícola nessas regiões. Então, eu acho que, no geral, o que é foco no debate é os 120 milhões que são terras devolutas e as ocupações do MST vão no sentido de criar uma pressão política contra o governo para que ele, de fato, faça aí os assentamentos e faça a posse que garanta o título de terra. E eu, por definição, sou contra até os movimentos de terra. No entanto, enquanto nós tivermos no país um problema grave de acesso à terra, os movimentos sociais são fundamentais. Eu acho que tratar o MST como organização criminosa, eu acho que é exagero. Primeiro, porque não transitou em julgado e não tem nenhuma ação condenatória que possa dar essa alcunha para o movimento. É um movimento social. Até porque o movimento não pode ser processado penalmente, é impossível. Não, mas eu estou dizendo assim, se cometer crime, pode, né? Só ambiental. Como movimento, só ambiental. Pessoa jurídica só responde por crime ambiental. É, mas... Por invasão não tem como. É só a pessoa física pode responder. Ok, mas pode responder. Mas, de todo modo, o movimento social, o movimento, o MST, que faz o trabalho de expressão política, ele é absolutamente legítimo. Então, eu... Essa ideia da invasão e da ocupação tem uma diferença conceitual importante aí, né? Não é apenas uma retórica. Eu acho que a ocupação é quando você... E eu concordo com a advogada quando diz que ocupar ou invadir uma propriedade privada é crime. E, de fato, é crime. Está escrito na Constituição. Agora, se essa ocupação ocorre em terras públicas, é um mecanismo que o movimento utiliza de pressionar o governo para realizar a reforma agrária. Então, eu acho que a realização da reforma agrária interessa a todos nós, regulariza, dá a posse de terra, estimula a produção agrícola, dá emprego, gera renda e fortalece. E nós não entramos nesse debate, que na minha leitura é um debate equivocado, de colocar o agro contra o movimento popular ou de colocar o agro contra o país ou colocar uma discussão que, no meu ponto de vista, não é relevante. Foi feito aqui um comentário interessante sobre a década de 70. De fato, até os anos 70, o Brasil era um país agrícola. Nós deixamos de ser um país agrícola, predominantemente, na economia. A partir dos anos 70, quando nós consolidamos a nossa industrialização. Dos anos 80 para cá, o Brasil vem perdendo força relativa da indústria e o agronegócio tem aumentado sua presença. Por uma questão muito objetiva, o país é um país de dimensão continental, é um país tropical, com clima, com terra, fértil, e tem uma condição muito favorável para produzir. E eu acho que assim tem que ser. Então, eu acho que como esse país tem essa potência, o que aconteceu nos últimos anos é que a indústria perdeu poder relativo, porque o nosso agro aumentou muito de presença. E eu acho que o processo de industrialização que a gente pode produzir no Brasil hoje, ele pode ir no sentido de ter o agronegócio também como um agente promotor desse processo. Você citou o caso dos tratores. O Brasil não tem fábrica que produz atratores. Nós importamos muitos insumos. Os fertilizantes nós importamos. Quer dizer, o Brasil poderia, vamos dizer assim, diversificar a sua pauta produtiva, a sua matriz produtiva, integrando a indústria com o agro, realizando reforma agrária, fortalecendo o pequeno agricultor, fortalecendo o financiamento da agricultura familiar. Eu acho que esse é o caminho que poderia, de alguma maneira, apaziguar os ânimos que estão acirrados. Bom, mas só recolhetando aqui, você fez a divisão das terras no Brasil, da dimensão quilométrica. Então, parece que o MST está com um certo, vamos dizer assim, problema de cognição, porque se a gente tem 120 na mão do governo como terra devoluta, 160 no agronegócio, 80 na agricultura média e familiar, ele poderia muito bem invadir 120, invadir, ocupar, a mesma coisa, na língua portuguesa, pelo menos não revogar o dicionário até o momento, as terras devolutas, e não a Embrapa, e não a fazenda da Suzano, né? Pô, 120 milhões é muita coisa para errar, né? Não é que está escondidinho, vai na terra devoluta. E a grande questão é, nos quatro anos do governo Bolsonaro, onde nós tivemos a maior titulação de terra para as famílias, porque tem direito à propriedade, a propriedade é privada, não coletiva. Teve pouca invasão. Então, por que está se fazendo muita invasão para ter menos titulação? Não faz sentido, não faz sentido nenhum o que o MST está fazendo. Claro. Não é? Nada? Pode se errar? Você me passou a palavra? Não, sim, é uma mesa de conversa, não é? Eu acho o seguinte, você tem toda a razão. É uma mesa de boteco. Você tem toda a razão, é que eu queria fazer uma entrada, parabenizar você no lançamento do livro. Ah, muito obrigado. Eu não queria entrar na sala de sola na porrada. Mas, ó, tem livro novo do Capês também, ó. Eu queria falar do senhor. É, então. Ó, Capês, ó, pra quem quiser. Não é como o da Silva, a grande pequena, o livro técnico. Nova lei de improbidade administrativa, hein? Tá validado? Tá validado. Ó, no lançamento é o seguinte, você vai no lançamento do livro que o Tiago Pavinato vai estar lá. Então, não percam, por favor, a presença do Tiago Pavinato na nova lei de improbidade administrativa, que eu vou lançar em setembro, tá certo? Aliás, o que eu tenho aqui como um leitor que me honra muito desde os tempos da faculdade de São Francisco. Muito obrigado. Exatamente, exatamente. Há 20 anos. Olha, eu acho o seguinte, Volney, um prazer estar aqui com você. Minha professora Elaine Keller, grande especialista em direito digital. Nossa querida Deise Chocari. E o nosso grande Tiago Pavinato. Bom, nesta CPI, o Sted, ele é muito habilidoso, é um homem inteligente, é um economista formado pela PUC do Rio Grande do Sul e, evidentemente, ele sabe se colocar. Então, eu, se eu fosse o advogado dele, eu diria parabéns, foi legal, foi do jeitinho que a gente combinou. Ou seja, ele foi lá, se comportou de uma maneira competente. Agora, tem algumas contradições e algumas conclusões que ficam desse depoimento. Primeiro lugar, ele admite que é o comandante, o líder desse movimento. Portanto, se nós entendermos que é uma associação criminosa, ou seja, uma organização voltada para a prática reiterada do crime de esbulho possessório, ele admitiu que ele é o líder dessa organização, o cabeça dessa organização. Aí, ele diz que não tem como controlar tudo o que acontece, não tem como saber de tudo o que acontece. Ora, esse ano, ocorreram 33 invasões. Como líder do movimento, como é que ele não sabe o que ocorreu nas outras 32, já que ele se referiu à invasão da Embrapa? Então, primeiro lugar, ele tem como saber. Há também uma certa imprecisão de números. Ele diz que tem 500 mil famílias no movimento, mas, ao mesmo tempo, o governo diz que são 80 mil famílias que aguardam o assentamento, e o movimento chega a falar em 100 mil famílias. Então, há uma série de contradições com relação a isso. Agora, o que a CPI tem que focar? Primeiro lugar, quais são as respostas que a sociedade aguarda? Quem financia o transporte destas pessoas? Quem é que paga os ônibus para levar essas pessoas até o local? Então, se existem pessoas do agronegócio que estão envolvidos no financiamento do 8 de janeiro, que eles têm que ir para a cadeia. Agora, quem é que financia os atos de invasão de esbulho possessório? Essa é uma pergunta. Então, a CPI precisa ir atrás do dinheiro. Segundo, a CPI é formada por deputados federais. Aliás, isso que eu queria perguntar, porque se for lá, o pessoal lá do PSOL, do PT, foi tudo com o bonezinho do MST, e a gente sabe que uma investigação tem que ser imparcial. Sim. É o requisito do inquérito, inquérito é investigação. Aí, quando vai lá o cara da investigação com o bonezinho assim, ó, tamo junto, amigão. Qual é o valor disso? O valor é dizer o seguinte, nós estamos aqui participando de um circo, não de uma comissão parlamentar de inquérito em poder de investigação próprios de juízes. Agora, a CPI precisa primeiro encaminhar um projeto de lei, o esbulho possessório é infração de menor potencial ofensivo. Olha que coisa bonita, ó. Olha que coisa linda. E veja bem, o esbulho possessório é crime. É um crime, lamentavelmente, de ação penal privada. Ou seja, é o proprietário que tem que entrar com a ação penal. Não é nenhum crime de atribuição do Ministério Público. E é de menor potencial ofensivo. A CPI deveria apresentar um projeto de lei para elevar essa pena, para tentar limitar o número de invasões para três a seis anos. Agora, por outro lado, o governo do PT está há 14 anos no poder. Você tem oito anos do Lula, quatro da Dilma, e depois, na reeleição, mais dois, um ano e meio. Será que não tem no INCRA uma relação de quais são as terras devolutas para que seja feita a reforma agrária? Será que não tem uma relação dos latifúndios improdutivos? Porque a Constituição diz claramente, artigo 184, para você promover a justiça agrária no país, e existe justiça sim, O caminho é a desapropriação por interesse social de terras improdutivas para que sejam destinadas à reforma agrária. Não é invasão. Quando tem invasão, o que acontece? Está havendo... Vocês estão furando a fila. As famílias que estão pacificamente, democraticamente, civilizadamente, aguardando a sua chamada, elas tendem a ser passadas para trás por aquelas que estão se movimentando e praticando atos violentos. Então, o governo também, o governo federal, tem que dar uma resposta. Porque a melhor maneira de esvaziar o movimento é fazer a reforma agrária e atender as famílias que necessitam. Todas elas. E existem terras... O Volnei colocou bem. Existem terras que podem ser destinadas à reforma agrária. Mas quais são? Não é possível que nós estamos discutindo esse assunto. Olha, desde os anos 90, que eu sou promotor desde o final dos anos 80, desde os anos 90, a gente vem assistindo, por exemplo, no estado de São Paulo, na região oeste, em Presidente Prudente, invasões violentas. Hoje diminuiu um pouco o nível de violência, mas tinha armamento pesado que eles usavam.